Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma produção do tapete espiral que eu fiz, tá? Estou encantada com cada cor linda, com cada detalhe e esse tapete aqui, como vocês sabem, ele é o meu queridinho. Se você quiser fazer esse tapete através da minha videoaula, tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link do passo a passo aqui na descrição desse vídeo, é só clicar na descrição que já vai estar lá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um por um, ainda no pensamento de eliminar as sobras, tá bom? Então, esses daqui, os primeiros, olha que lindo, em tons de rosa degradê, aqui é o rosa bebê, o rosa médio e o pink. Esse aqui, ó, eu fiz dois iguais. Esse tapete ficou com a medida de 68 por 45. Esse também é de sobrinhas, ó, usei o creme, o rosa bebê, o rosa médio, o pink e um beterraba. Esse aqui só deu para fazer um, porque acabou as sobras agora dessas cores. Fiz esses dois marrons, porque o marrom, ele tem muita saída aqui para mim. Então, sempre tem que ter tapete marrom, principalmente marrom escuro. As clientes gostam muito. Então, eu fiz dois marrom escuro. Na filmagem até parece preto, né? Tá um dia bem escuro aqui hoje, porque tá chovendo. Então, fica um pouco escurinha a imagem. Esse aqui também é o queridinho das clientes. É na cor cru. Também fiz dois, sempre tem que ter. Tá? Fiz dois cru. Olha como ele fica lindo. E agora, eu vou mostrar para vocês esses. Olha que coisa linda. Esse aqui é um rosa neon. Eu fiz ele rosa neon e preto. Na filmagem, ele não fica uma cor bem viva, mas, pessoalmente, ele tá muito vivo. Olha isso. Muito lindo. Então, fiz o rosa. Olha esse aqui, ele é verde. Verde neon com preto. Muito lindo também, né? E fiz também o laranja. Olha que lindo. Gente, eu estou apaixonada nessas cores. Quem me segue no Instagram, já viu essas fotos por lá, tá? Eu sempre posto lá no Instagram os meus trabalhos. Então, quem me segue já vê as fotos em primeira mão. Então, se você ainda não me segue no Instagram, também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E vou pedir para vocês agora olharem todos que eu vou colocar aqui novamente e fala para mim qual vocês acharam mais bonito, tá? Deixa aí nos comentários. Gente, eu estou apaixonada nesses três. Mas, para mim, acho que o mais bonito aqui, pessoalmente, tá o rosa. Na filmagem, parece que o mais bonito tá esse aqui. O verde. Então, ó, vou colocar todos aqui, as cores para vocês lembrar, né? Tem os neon, o cru, o marrom. Esse rosa aqui com vários degradê, né? Que termina com um beterraba. E esse rosinha aqui com três tons de rosa. Deixa aí para mim, então, nos comentários, qual é o mais bonito, qual vocês mais gostaram. Que eu gosto de saber, né? O gosto de vocês também, até para eu poder fazer mais vezes nessas cores. Porque o mais votado, provavelmente, vai ser o que é a cliente, mas vai gostar também. Então, o meu preferido foi o rosa. Espero o comentário de vocês. Vou deixar o passo a passo do tapete na descrição. E vou deixar também o link do meu Instagram na descrição, tá? Cada tapetinho desse eu vendo por R$ 25,00. E é o mais vendido aqui na minha cidade. É o que mais vende é esse. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, também comenta aí nos comentários para eu saber, tá? Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.